Fala, galera! Beleza pura? Pessoal, a gente está hoje no distrito de Roças Novas e vai mostrar para vocês aí em detalhes esse lugar bacana aqui na região de Caeté. Vem comigo! Então, pessoal, Roças Novas está pertinho aqui de Caeté. É um distrito da cidade. E ele tem a sua parte histórica, o centrinho aqui. Bem bonito. Quem está na região vale muito a pena conhecer. Eu vou mostrar para vocês aqui a igreja que é logo aqui em cima. Pensa na igreja bonita, pessoal. Ela tem 300 anos, né? Começou a ser construída há 300 anos atrás. Depois ela passou por outros períodos. Teve outras construções na frente, mas ainda conserva a capela lá no fundo com pinturas aí no teto, né? Então, é muito bacana. Vale muito a pena conhecer. A paróquia, a paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. Na verdade, é a igreja, né? Igreja Nossa Senhora Mãe de Deus. Vou subir as escadas aqui e mostrar para vocês a igreja. Eu já vim aqui em outras ocasiões, né? E posso dizer para vocês que é um lugar muito tranquilo. Muita gente trabalha fora e vem para o fim de semana para descansar aqui em Roças Novas. Ali, ó, a gente tem essa parte da frente da igreja. A construção dela aí, né? Primeiro dos 6 de 1939. É uma construção não muito antiga. Mas lá dentro vocês vão ver que a capelinha que foi construída inicialmente é bem bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Visitou ali, que por dentro também ela conserva ali as coisas de antigamente. Tem essas palmeiras aqui, ó, muito bonitas. Ali na frente, Bar do Raimundo. Um barzinho aí que o pessoal vem aproveitar aí os fins de tarde. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma loja de doces. Roças Novas pertence a Cayeté. Está uns 15 minutinhos da cidade de Cayeté. Tem a opção de passar pela rodovia, né? Ou por uma estradinha de terra que tem, que sai aqui dentro. Quem vem de Belo Horizonte é só pegar o BR-381 sentido Vitória. Andou uns 55 km mais ou menos. Vai ter a placa Roças Novas. Está bem na beiradinha da rodovia. A gente está indo conhecer agora ali uma loja de doces tradicional aqui da cidade. Da cidade de Cayeté e do distrito de Roças Novas, né? Doces, assim, bem diferentes e muito gostosos, galera. Bora conhecer. É a Dona Nazinha. Dona Nazinha, é isso aí. Pessoal, a lojinha aqui, ó, além de doce, vende também artesanatos da região. É uma lojinha bem bonita. Vale a pena demais vir conhecer quando estiver passando por aqui, beleza? Inclusive, quem acessar a página aí do Viajando com Toledo ou da Viação Cipó lá do SBT, eles fizeram uma matéria sobre Roças Novas, né, Cayeté, e vieram aqui, né, vieram aqui na Dona Nazinha. Doces Dona Nazinha. Ó, quem lembra, hein? Quem conhece os mais novos aí, se bobear, nem sabe o que que é, hein? Pessoal, quem vem da BR-381 vai chegar por aqui, assim, mais ou menos, né? A BR tá passando lá embaixo, aí só subir a rua aqui, ó, e aqui só vai ver a plaquinha ali, ó. Doces Dona Nazinha. E aí chega na lojinha de doces. Tem ali a lojinha de artesanato, que é um anexo, né? E tem a loja de doces que é aqui, beleza? Pessoal, chegamos agora na parte mais gostosa, que é a dos doces, hein? A Daniela tá ali, ela já vai começar experimentando. A dona da loja tá ali, que é a filha da Dona Nazinha. Repito pra vocês, convido todos a seguirem lá o Viajar com Toledo, Viajando com Toledo ou Viação Cipó, né? Vai aparecer, ele teve aqui, fez uma matéria muito bacana. E agora vocês tão vendo aqui no Viajar e Atenizar também, que não é tão famoso quanto Viação Cipó, mas vai ficar um dia. Aqui, pessoal, você vem, ó, experimenta os doces, né? Ela tá colocando pra gente experimentar ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, tem vários doces, né? De frutos e de leite. E a gente vai levar, com certeza, alguma coisa que a gente vem cá. Meu Deus! Ei, Andresa, dá o seu veredicto. Ai, Deus, meu pai. É uma ambrosia diferente, que ela é feita aqui com a nata do leite. Tá vendo esse pedacinho de nada? Nossa! Esse, ó, pra mim, é esse que tá com o meu melhor doce. Maravilhoso, galera. O ambrosia é o melhor de todos. O ambrosia é o melhor de todos. Pessoal, se liga aí, ó, rede social aqui. Com o dono, Dona Nazinha. E qual que é o seu nome mesmo? Nisi. Nisi, isso aí. A mãe dela, pessoal, já é falecida, mas deixou o legado dela aí, ó. A filha dela continuando, né? O legado da família aí. E a gente vai levar a Dani ali, já tá pesando a goiabada dela. Eu vou também levar uma ambrosia. E vamos que vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Antigamente, a gente passava bem na portinha de Roças Novas, né, do distrito, quando tava trafegando a 381. Teve uma obra da duplicação e aí agora pra acessar as Roças Novas a gente tem que sair um pouquinho no trevo que tá ali embaixo. Na verdade, na esquerda ali, né? Agora a gente tá indo no sentido BH, que tá vindo, isso, que tá vindo no sentido Vitória, sai ali à direita, na rodovia, pra ter acesso ao distrito de Roças Novas. A gente experimentou doce, comeu o doce, tá levando o doce. O doce Dona Nazinha é um lugar que não pode deixar de passar quem tá andando por aqui. E a gente que é do lugar também, sempre que tá por aqui, a gente dá uma redinha lá e compra um docinho. O doce de lá é sem igual, é muito bom. De ambrosia nem se fala, né, Deus? É maravilhoso. Delicioso. Todos são deliciosos, né? Mas o de ambrosia não tem jeito de não levar pra casa. É isso aí, pessoal. Então, assim, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Foi um vídeo curto, né? Mas deu pra mostrar um pouquinho aí de Roças Novas aqui em Caeté pra vocês. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe aí sem moderação. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!